olá galera muito boa tarde estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal estou fazendo a colheita aqui do milho já está a ponto de tirar já passou do tempo e vocês que não são inscritos se inscreva no nosso canal deixe o like gente que é muito importante para o nosso trabalho e você se gostou do nosso trabalho compartilhe para que outras pessoas possam ver possa ver esse maravilhoso trabalho que a gente faz assim para vocês muita dedicação viu gente gente é o seguinte é esse né eu tenho essa plantação de milho está tendo muito estrago neste milho antes da colheita e é muito peba que tem aqui nessa região aqui pessoal gente eu acredito eu que não existe uma região do país que tenha tanto peba como tem aqui nesse nosso interior aqui assim na nossa roça estraga tudo estraga o milho estraga as mandioca estraga as batatas doces as macaxeiras tem demais gente e aí decorrer do vídeo não saia daí eu vou lhe mostrar para vocês aí como ver vocês deu os estragos do milho ver como é que eles faz né para comer o milho e é isso pessoal é a vivência é os conteúdos que a gente tem aqui no interior para mostrar para vocês e aí gente a minha plantação de milho mostrar aqui para vocês e já tá tudo seco né e a gente vai tirar já comecei a tirar mais como eu falei para vocês mas os peba derrubar demais ó e já veio um soluço aqui ó partilha aí já comeu mais esse tipo de milho e tem vários eles vão fazer faz o buraco até dentro da plantação da gente olha aí pessoal tudo isso aqui tudo é milho destruído pelo peba olha pessoal come tudo aí tudo aí no chão é milho destruído tá aí gente muitas vezes ele com só a metade da espiga deixa o resto vai devorar mais espigas aí tudo é milho que ele te come as espigas tá aqui também eu plantei aqui dentro dos coqueiros para cultivar a terra né deixar a terra limpa e os coqueiros de exemplo ver bem tá aí galera o milho é excelente deu um milho de qualidade um negócio que é como eu falo para vocês tem essa grande destruição de milho aqui no meu sítio e gente tá aí tá começando a tirar os milho gente outra que eles né eles tanto como estrói aqui destrói como ele leva para outra região né aquele mato ali é cheio de buraco de peba aquele mato ali é cheio de buraco de peba e eu falei para vocês eles pegam milho uns comem aqui e outros levam lá dentro do mato quanto é de resto de milho sabor de milho que tem naquele mato ali gente e eu vou mostrar para vocês tudo no correr deste vídeo viu pessoal galera ali naquele mato ali vocês estão vendo ali na frente lá é as moradias deles né eles carregaram os milho e levam lá dentro dos buracos vamos lá vou mostrar para vocês direitinho viu aqui tem até a carcaça de um peba que morreu também ué a gente pensa que é um peba mas é só a carcaça dele viu gente gente tem bastante gente aqui nesse mato aqui ele faz vereda que nem assim porro gado sertão e chego no local que eles passam e ficou fundo quanto eles passaram aqui gente aqui é uma veredazinha deles aqui gente aqui é uma veredazinha deles vai chegar a terra que é limpa começa a ver aqui pedaço de milho paia de milho né e essa veredazinha eu vou mostrar para vocês ali aí galera aqui é a veredazinha deles que vem lá do do lá do sítio dos milhos plantação de milho aqui galera é meio da floresta né a mata que eu disse que eu vim até aqui que aqui inclusive é a morada deles viu aonde eles saboreiam os milhos que eles carregam e trazem para cá dá uma entradinha aqui né no mato aqui a veredazinha já começa a ver sabor de milho gente para vocês verem é uma coisa inédita vocês estão vendo aqui ó dá um zoom aqui gente ali tudo é milho sabor de milho que eles trazem até aqui é a moradia deles tá aí pessoal aqui ó cheguei na morada do peba olha aí o que é palha de milho um sabor de milho resto de milho que a gente tem um restinho que ele não comer tudo e tá aí ó aqui a moradia deles inclusive não tem só essa morada não mas ali para frente tem várias moradas deles olha aí gente olha aqui aqui é a moradia dele buraco olha aí o que é que tem tanto sabor de milho aqui dentro olha aí pessoal quer entrar de dentro olha aí como tem olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí o que ele leva para dentro do buraco olha aí o quanto de sabor de milho que tem aqui olha olha aí o que eles já comeram os milhos olha aí pessoal olha aí olha aí tem muito pedaço de milho resto de milho e a vereda segue frente né vou mais aqui tô vendo mais outro buraco aqui tá aí mais um buraco de peba vamos esperar em milho encostado gente a gente vai ficando por aqui forte abraço a todos vocês que estão visualizando este vídeo né e a gente vai para casa já vou levando meu saco de milho e mais tarde volta de novo a prega pegar mais viu pessoal é isso né até mais ok 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 ok